A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some, sei que ele tá lá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some, sei que ele tá lá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Mudei até de CEP e DDD Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Minha vizinha Uso o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Me ouvindo Me ouvindo Me ouvindo Me ouvindo E pra ficar melhor, mas fiquei na pior Meu novo endereço um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo minha pintada Minha vizinha usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo minha pintada Minha vizinha usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo minha pintada Pense num gostosinho que maltrata Pense num gostosinho que maltrata E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem Confessa que não tem amor Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você E com lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te ver Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra você Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra você Sou imaturo demais pra você Sou imaturo demais pra você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Eu não vou te olhar se não já era O que a boca não fala O que a boca não fala o olhar e nega O sentimento é forte a gente nega Se a nossa pele acorda tão carente A nossa cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro Aí põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Se a nossa pele acorda tão carente A nossa cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando eu te amo Tô segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro Aí põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você E vai entregando você Que não faz amor só por fazer É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Um beijo mais que especial Galera dos fã clubes Do gostosinho minha pintada Deus abençoe cada um de vocês Curtam bastante Ouçam minha pintada Pros apaixonados Vem a chama E é tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar Coitado desse coração Cansa de apanhar não Que ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Mais uma de Mari Fernandes no repertório do Gostosinho Estourando Paredão, paraíso das flores Estourinha Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra trocar vida de farra por você Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Encontrei um grande amor Pensei que fosse pra sempre Mas o destino Separou a gente Acho que fui o culpado de te perder Não tomei minha atitude Não lutei por você E agora me sinto um covarde Estou arrependido Na minha cabeça Eu sou um bandido Traí meu próprio coração Não consigo entender Amor da minha vida Só quero você Viver sem você Viver sem você Desse jeito Mirele Não dá Te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mirele Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais se esquecer E agora me sinto um covarde Estou arrependido Estou arrependido Não dá Te amo Te amo bastante Te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mas assim não dá Mirele Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te amar E não sei mais se esquecer Mais se esquecer Viver sem você Desse jeito Mirele Não dá Eu te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mirele Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais se esquecer No seu plano Eu tava sempre em segundo plano Eu que pegava fogo Tava congelando Tava congelando Não venha cobrar O que você não deu A cama Que era de casal Só tinha eu Sempre inventava Uma dor de cabeça boba Pra gente não conversar Sem roupa A gente já tinha terminado Sem terminar Não foi traíção Se eu beijei Se eu boteei Eu traí seu lugar A gente já tinha terminado Sem terminar Não foi traíção Se eu beijei Se eu botei Eu traí seu lugar Já que você não tava lá Já que você não tava lá Não foi traíção Se eu beijei Se eu botei Eu traí seu lugar E já que você não tava lá Sucesso Márcio Filipe E a pintada Olha o Filipe Estourou Chama O seu plano Eu tava sempre em segundo plano O que pegava fogo Tava congelando Tava congelando Não venha Não venha cobrar O que você não deu A cama Que era de casal Só tinha eu Sempre inventava Uma dor de cabeça boba Pra gente não conversar Sem roupa A gente já tinha terminado Sem terminar Não foi traíção Se eu beijei Se eu botei Eu traí seu lugar A gente já tinha terminado Sem terminar Não foi traíção Se eu beijei Se eu botei Eu traí seu lugar Já que você não tava lá Já que você não tava lá Não foi traíção Se eu beijei Se eu botei Eu traí seu lugar Já que você não tava lá Já que você não tava lá Não foi traíção Se eu beijei Se eu botei Eu traí seu lugar E já que cê não tava lá Passei na frente da sua casa e não te vi Bateu a saudade, aí eu não te esqueci, nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte, então insisti Até que valeu a pena, dessa vez eu consegui Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido Ah, isso mexe comigo, me deixa assim sem ação, na contramão Meu feito ar de feito brasa, queimando em desejos Lembrando dos seus beijos, eu me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios cor de mel E essa é a história do romance da minha vida, meu amigo Vem se... Eita, nesse tempo quem tava sofrendo era eu Sofrendo apaixonado Ouça a letra dessa música Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido Ah, isso mexe comigo, me deixa assim sem ação, na contramão Meu feito ar de feito brasa, queimando em desejos Lembrando dos seus beijos, eu me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu te vi, vontade de beijar seus lábios cor de mel Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu te vi, vontade de beijar seus lábios cor de mel Música Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Lembro que prometi que não ia sumir E não ia deixar E nunca ia fazer seu olho chorar E juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar Se ela não consegue se entregar Ela pediu pra cuidar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizar Me juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela não consegue se entregar Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizar Não adiantou Tancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito Eu sou um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo Outra vez Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando eu penso nela Só sei que quando eu penso nela dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Só sei que quando eu penso nela dá uma tontura Um pique de pressão Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Se tirar um raio-x do meu coração Vai ver que o coitado vai estar com a latinha na mão Por que ele se cansou do amor De tanto que se ferrou Com esse lance de paixão Se ela é o remédio pro meu coração Se ela prometer o céu e a luz do luar Não dá Não dá Nem que o papa venha lá de Roma Só pra me casar A minha mão com aliança Já perdi a esperança Prefiro tá solteiro Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde Viver rebelde igual adolescente Pior que um adulto carente Se ela prometer o céu e a luz do luar Não dá Não dá Nem que o papa venha lá de Roma Só pra me casar A minha mão com aliança Já perdi a esperança Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo E turma pelos paris jogado Do que uma cama boa, mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual um adolescente Pior do que um adulto carente Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo E dormir pelos bares jogado Do que uma cama boa, mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual um adolescente Pior do que um adulto carente Há quanto tempo já não fala mais de amor Há quanto tempo já não liga mais pra nada O seu orgulho bobo não me deu valor E aqui sozinho estou em plena madrugada E eu aqui estou pensando em você Quantas horas e segundos pra poder te ver Você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não sei por que você me faz sofrer tanto assim Sem você não consigo viver Estou pensando em você O grande amor da minha vida Sem você não consigo dormir Só você me faz feliz Pois a razão da minha vida É você Sucesso apaixonado Lendo um feat e unha pintada Pense numa canção Tem que respeitar Lendo E eu aqui estou pensando em você Contando as horas e segundos Pra poder te ver Você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não sei por que você me faz sofrer tanto assim Sem você não consigo viver Estou pensando em você O grande amor da minha vida Sem você não consigo dormir Só você me faz feliz Pois a razão da minha vida É você É você Me dá o cu É você Me dá o cu Olha o suí Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu É você Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Me dá o cu Puxando o sol Dois e o Javi Lú Aô, paixão É a mão do mar Eu não sei O que está acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que há de errado com você Tchau 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 Tchau